Hoje eu vim pra te mostrar o lugar ideal pra você que comprou uma casa nova, um apartamento novo ou então tá pensando em redecorar ou fazer um jardim bem bacana. Gente, ABC Gardens, aqui eles tem tudo, desde sementinhas, plantas mudas, adubo, mangueira, parte de acessórios, até uma variedade imensa de vasos, de vários tipos, todos os estilos, tem vaso de barro pra área externa, tem uns mais elegantes, bonitos que você pode colocar na sua sala, super diferentes, deixam qualquer ambiente lindo. Então quer dizer, aqui tem tudo, tudo, tudo que você precisa, monta do jeito que você quiser, parte de acessórios também tá completíssima, vem conhecer aqui gente, tem estacionamento privativo com manobrista, então você vai ser muito bem atendido, facilidade no pagamento, na sua tela tá o endereço, tá o telefone, entra em contato, aproveita as férias, vem conhecer aqui, não perde tempo não, vem!